e salve salve rapaziada estou ensinando aqui para vocês mais vídeos aqui no meu canal e hoje rapaziada tamo aqui e um show aqui novo aqui mano que eu encontrei rapaziada dá o link nesse joguinho aqui aqui ó o fio ó o fio ó achei a minha frente um fio ó deixa eu voltar aqui botou com essa saberia aqui né encontrei jogo aqui de carros aí baixados aí rapaziada é muito top olha só a saberia mano sabe a g7 e até com rodinha tá ligado tá no kit fi essa vida tá top rapaziada mas aí ó encontrei jogo aqui rapaziada é muito top né olha só essa vida para dar um lesão com ela mano tem até sono deixa eu ver o som do carro aqui ó olha só meu deus tem som adesivo dá para tacar um adesivo aqui no carro aqui olha só que vários tipos de adesivo aqui ó vamos botar esse m aqui né fio aí ó ficou chave mano abrir as portas que será que tem só na porta ó tem só na porta rapaziada mas vamos aí ó dá assim como trovando o rebaixou o carro também dá para até rebaixou o carro fio ó joguei o carro no show rapaziada olha só nossa mano sabe no show e mano tem até uma namorada aqui uma mulher do cara cara que andrei com nós aqui dá olha ele tem até namoradinha aqui ó fio olha só que da hora tem uma personagem ali mano tem um cara e uma personagem ali dentro da saberia fio ó meu deus sapato jogo top rapaziada olha só ele passa aqui como estravou mano travou chequei daqui tá rebaixado velho que travou rapaziada olha só dá um piso de leve aqui ó aí ó agora vamos jogar no chão tacar bicha no chão tá ligado eu cadê jogar brava no chão novamente dá um olhezinho pra cidade vamos com necessidade de joguei rapaziada joguei top aí mano tá ligado bem basiquinho até ó tem tem sistema sistema de tráfego tá ligado o mapa é o mesmo mapa do caos bares favela mano é o mesmo mapa então vamos aí da rolezinha ó eu acho eu acho que os mesmos mapas são mapa comprado rapaziada acho que eles são acho que eles compram esse mapa aí tem os mapa tá ligado e faz isso aí mas olha só que top joguei rapaziada joguei da hora tá ligado ó vamos dar uma lesão de uma coisa do jogo aí eu não sei se tem oficina mano deixa eu dar a gente olha aqui tá uma oficina aqui bota eu entrar uma oficina aqui ó dá pra pintar o carro deixa eu ver aqui o que dá pra fazer de boa aqui ó levantar esse carro aqui né mano o carro não dá com a rebaixa não dá certo não ó vamos entrar uma oficina aqui ver o que dá pra mexer no carro aqui ó tá ixi que roda é essa aqui velho essas rodas bebê é essa aqui velho não liga ah meu irmão vou botar essa primeira aqui ó cadê aí a segunda rapaziada a segunda tá até que da orinha vamos pintar também o carro aqui ó tá na hora mano vai mexendo lá pra mexer no carro aqui também atenção de tráfico também ó entrar a oficina de pintura vamos fazer a pintura nesse carro aqui rapaziada a modificaçãozinho ó a cor da roda mano acho que eu vou deixar branca é branca usar uma cor na roda o carro mano vamos deixar o que aqui com o vermelhão vermelhão pra ficar chave rapaziada ó e tirar o seu filme também né mano como é que foi pra tirar o seu filme tem como tirar não só não sei se tem como colocar a sua no jogo aqui não vamos passar a loja de som ali do outro lado ali lá do outro lado tem uma loja de som no jogo bora ver se tá funcionando o sistema né mano mas você sabe ver aqui você sabe ver aqui G7 aqui gostei rapaziada é bonito hein velho os caras olha o sistema de tráfico cara dando seta o cara da frete vamos passar aqui ó vamos passar aqui aqui é o local onde a gente coloca o som mano ó e eu acho que não tem como é não tem como colocar a sua no carro que é rapaziada o jogo é novo mano tá ligado o jogo é novo aí mano o jogo tá em fase de desenvolvimento tem muita pouca coisa olha só olha os carros passando aí ó a polícia tem até poliçar aí ó mas rapaziada não tem muito carro só tem a saveira ainda logo logo vai vir um golfe aí parece que vai vir um golfe pro jogo aí né então mano vamos acompanhar o jogo aí vamos acompanhar o desenvolvimento do jogo eu sei que o jogo tá no começo não tá lá essas coisas ainda mas vai vir muita coisa interessante pro jogo aí rapaziada eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo aí pra você instalar beleza rapaziada sabe o jogo aí dá uma conferida aí né mas rapaziada se você gostou do vídeo deixa o like e se inscreva no canal e ativa o seu notar se perder no vídeo tamo junto valeu é nóis e foi tá Vê tá vai vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho